A proposta do projeto da deputada Regiane Dias está em tramitação na Assembleia Legislativa e tem no conteúdo a obrigatoriedade das autoescolas piauienses de possuírem veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais que querem realizar treinamento para retirada da Carteira Nacional de Habilitação. De acordo com o presidente da Associação de Proprietários de Autoescolas do Piauí, a obrigatoriedade de ter veículos adaptados para portadores de necessidades especiais que desejam tirar a primeira habilitação é do Detran aqui do Estado. E que caso a Assembleia aprove o projeto que obriga as autoescolas a adquirir esse tipo de veículo, a aquisição de carteiras de habilitação para pessoas de baixa renda irá subir bastante. Ele citou também que existem casos de autoescolas terezinenses que já adquiriram veículos adaptados para portadores de necessidades especiais em treinamento, mas que a procura por esse tipo de serviço é bastante baixa. A gente encontra sempre carros especialmente para deficientes parados em autoescola porque a demanda é muito pouca. E é bom que, de passagem, quem tem que prestar esse serviço é a escola de trânsito piauiense que em outros governos já prestou esse serviço, de ter o carro. O Detran tem que ter esse carro disponível para que as autoescolas venham prestar esse serviço, senão vai embutir no preço da habilitação de quem não é portador de deficiência. Obrigado.